O módulo 2 do curso A Continuidade na Direção Artística para Cinema, Televisão e Internet tem como objetivo trazer alunos que não só conheçam um pouco de continuidade, não precisa conhecer exatamente o que é a continuidade, mas também reciclar aquele profissional do audiovisual que precisa entender um pouco mais de como se trabalha a continuidade na pré-produção de um filme, ou de uma novela, ou de uma produção para web. A ideia desse módulo é aprofundar as noções de continuidade. Direção artística, direção de arte, figurino, maquiagem, assistente de direção, assistente de produção, fotógrafo, todos estão convidados. Nós trabalharemos uma estrutura de texto, como é que ela se constrói, teremos três aulas teóricas, filmaremos uma cena e editaremos essa mesma cena. O curso acontecerá sempre aos sábados, aqui na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Aguardo vocês! O curso acontecerá sempre aos sábados, aqui na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. O curso acontecerá sempre aos sábados, aqui na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. O curso acontecerá sempre aos sábados, aqui na Escola de Cinema Darcy Ribeiro.